Boa noite, solicito aos senhores vereadores que registrem presença no painel eletrônico. Boa noite, solicito aos senhores vereadores que registrem presença no painel eletrônico. Pequeno expediente. Para manifestações dos senhores vereadores sobre proposituras já apresentadas, bem como comentários de assuntos diversos e de interesse da comunidade, por 15 minutos permitido à parte. Com a palavra o vereador José Luiz. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, público presente. Gostaria de fazer até uma indicação, pedido verbal ao senhor excelentíssimo prefeito. No bairro do Guaraiúva, na rua Ladislau, próximo à casa do senhor Mário Verdureiro, ali da congregação. Iluminação. O pessoal está reclamando, falta de lâmpada, vários postos queimados. Outra estrada no qual o vereador vem me cobrando, até o fato da amizade, cobrando também o vereador Aldo. É a estrada Julieta, que dá acesso até a casa do senhor Valdir Nogueira. Inclusive caiu até um muro, lá o muro está exposto na via pública. Então, gostaria que o senhor prefeito desse com atenção a esses moradores da rua Ladislau, referente à iluminação pública, e da estrada Julieta até a casa do senhor Valdir, manutenção na rua mesmo, na estrada. Hoje nós vamos para o segundo turno do projeto, a respeito de entulho. Independente, acho que, do projeto ser votado ainda. Eu acho que o fiscal da prefeitura, não sei quem é o fiscal, o diretor de serviço, que a gente também não sabemos quem é. Na saída de Vargem, no sentido Minas agora, na rua principal, está lá o Monte de Entulho. Se sair e andar nas ruas, não na principal, porque a gente sair indo para Bragança ou indo para a extrema, qualquer um de nós, não estou falando só o executivo, preferência, de costume, é normal a gente andar na rua principal. Porém, Vargem tem várias travessas que necessitam do olhar também, da manutenção, do administrativo. Então, logo em cima da prefeitura, ali na rua de cima, na rua Santo Antônio, podem passar lá, entulho jogado na beira da calçada. Enquanto não tiver uma pessoa que saiba conversar, enquanto o senhor prefeito não tomar uma atitude com alguma pessoa, pegar um funcionário do executivo, fazer matéria, publicar no Facebook, panfleto, rádio, jornal, orientando a população com esse tipo de atitude, olha, vai ser uma vergonha. Sempre vai ser uma vergonha. A entrada de Vargem, lá em cima, lá, na Luiz Scorbaiole. Saiu da Fernandias, entrou em Vargem, desceu, tem aquela curva, né, onde logo começa a avenida Luiz Scorbaiole. Tem um terreno grande, que dizem ser do senhor Daniel. Olha a beira daquilo lá, o que está virando. Eu não culpo só o proprietário, não. Não estou culpando aqui o senhor Daniel por ser o proprietário do terreno, não. Porque o cara que joga, cata o entulho dele, o material dele, o que for, vai lá e joga no terreno particular, é errado. Não estou culpando aqui o senhor Daniel, só estou citando o terreno aqui, que é dele. Dizem ser dele, não sei se é dele. Mas, enfim, podem passar lá. Eu tenho certeza. Não estou defendendo. Quando eu tenho que falar aqui, eu falo. Quando a gente tem que defender, a gente defende. Mas eu tenho certeza que não foi o senhor Daniel que foi lá e jogou tudo aquele entulho lá. Aquelas coisas, sofá velho, caixa, madeira. Então, isso aí tem que ser tomado uma atitude severa, mais rápido possível. Senão nós vamos sofrer, viver com isso aí para o resto da vida, para o resto do mandato. Outra coisa. Tempo atrás, não me lembro se foi qual das vereadoras que tinha citado até a respeito da... Sobre a festa da escola que teve ano passado. Então, venho eu hoje aqui fazer um pedido verbal. Se não for atendido, na próxima sessão, por falta de tempo, eu não vim fazer o pedido de informação, porque nós também temos nosso compromisso também fora a vereança. Mas eu estou fazendo um pedido verbal que, se alguém do executivo quiser dar uma explicação sobre o fato, estou à disposição. Só me ligar que eu compareço até a prefeitura. Sobre a prestação de conta da festa da escola. Todos os professores, todos os professores... Eu tenho amigo, o seu Cláudio tem filho, acho que os demais também têm amigos, professores. Na época que teve a festa, todos os professores teve que pegar uma cartela, para vender a cartela. Se não conseguisse vender, o professor pagava o valor equivalente da cartela do bingo. Então, teve muitas pessoas aqui na cidade, muitos que ajudaram, colaboraram, para que aquela festa acontecesse. Muitos... Muitos não. Alguns da prefeitura se falam em transparência. Transparência seria se tivesse, uma semana depois do acontecido da festa, viesse aqui, para nós não. Publicasse lá nos atos oficiais da prefeitura, ali em cima. Publicasse lá em cima, lá nos atos oficiais. Para nós não precisa da satisfação, porque se a gente quiser, a gente vai lá ver também. Ninguém sabe quanto faturou. Sabemos que a prefeitura aqui pagou banda. Conheço muitos da cidade que ajudou com prêmios para o bingo. Ninguém sabe de nada. E até porque uma festa daquele porte que teve, arrecadou. Porque eu mesmo cheguei na festa, eram umas oito e meia, quase nove horas da noite. Mas queria comer um sanduíche, não tinha. Porque já tinha vendido tudo. Então, deixo o meu pedido aqui. Se o senhor prefeito puder dar essa satisfação para a gente. Se o meu pedido aqui verbal não valer, na próxima sessão eu faço um pedido de informação. Aí responde para a gente. Porque tem que ter uma satisfação, sim. Até porque muitos ajudaram, como eu disse. A festa não aconteceu por um acaso. Tinha um propósito que ia fazer não sei o que em escola. Enfim. Teve a festa e teve o lucro. Só ninguém sabe o valor e o que foi feito. Obrigado. Com a palavra o vereador Angélica. Boa noite, senhor presidente. Novas vereadoras, vereadores, público aqui presente e aqueles que nos acompanham ao vivo. A questão de eu estar usando hoje a tribuna, são vários temas. E um deles é a respeito do caminhão de coleta do nosso município. É uma questão que eu pude acompanhar, eu estava fazendo visita lá. E acabei vendo um fato que me preocupou muito na questão dos colaboradores que fazem a coleta. O motorista que estava dirigindo o caminhão estava em alta velocidade. Eu já deixo aqui também um apelo, porque é um veículo da prefeitura, público, mas que tem que ser exelado, gente. Não dá para andar naquela velocidade. Isso foi terça-feira, vou deixar bem claro, terça-feira, no período da manhã. E o que me preocupou muito nessa questão foi a questão da segurança daqueles que estavam correndo atrás do caminhão, fazendo a coleta. Porque, gente, pelo amor de Deus, uma velocidade, numa estrada super emburacada, com os colaboradores lá. Inclusive, ele deixou um para trás, que eu acredito que se ele tivesse subido ali na caçamba, naquele momento, ele poderia ter uma queda. Entendeu? Ia complicar muito mais a situação. Então, eu peço assim que, sendo um veículo público, porque a gente sempre vê que está quebrado. Sempre vê que está em manutenção. A gente vê que as pessoas têm que, o funcionário, que ele possa tomar cuidado, que ele possa ter a responsabilidade de preservar aqueles companheiros que estão juntos. Porque eu me preocupei muito. Até, inclusive, eu falei, meu Deus, né? Eu conversei com o funcionário, com o colaborador, e me preocupou muito aquela situação. Então, se isso tem ocorrido direto, é um fato que vem ocorrido, a gente está pondo em risco a vida de pessoas. Então, esse motorista, por favor, o seu José, que tome cuidado. Que dia que foi, ou, Brenda? Terça-feira. Terça-feira. Eu peço que tome as providências, que oriente, né? Eu penso assim, que oriente, porque a questão é de segurança aos colaboradores que estão ali junto, que são companheiros de trabalho. Então, eu vejo assim que cada um tem que cuidar do outro numa situação dessa. Outra questão também, há um tempo atrás, nós fomos em visita à Ponte Alta, no campo do São Francisco, ali na proximidade de onde seria o PSF da Ponte Alta. E nós temos lá uma situação que iniciaram um trabalho lá de tubulação, o vereador Nilson, na época presidente, vereadora também Denise, que a gente acompanhou, que a gente foi em visita. E a gente pôde perceber ali que foi iniciado e parado no meio, não concluíram. Então, faltam uns 30 tubos lá para concluir. O que mais me preocupa hoje no município é a questão das águas fluviais. E eu pude acompanhar lá que, se não der continuidade, não terminar, não der o término naquela situação lá de pôr tubos, mais 30 tubos, aquela casa que está na proximidade ali vai ter realmente um prejuízo enorme. Então, eu estou aqui solicitando, em nome dos moradores ali, dessa moradora principalmente, porque desce muita água e a gente precisa, urgente, terminar aquela obra, senhor presidente. Se você, senhor presidente, puder intervir também nessa questão, acho que o morador até te procurou. Sim, procurou. Então, porque está preocupante. E assim, foi solicitado, eu fiz a indicação, foi anexado fotos, porque eu vejo assim que, pelo menos, vendo, o pessoal olha e fala assim, nossa, vamos, olha que a situação vai se comover, porque tem acúmulo de água, está terrível a situação lá. Também, bairro da Ponte Alta, outros lugares também que o pessoal tem solicitado, e eu venho novamente falar aqui no plenário a questão das águas fluviais. Eu recebi um vídeo, depois eu vou passar para os senhores vereadores e vereadoras, para que vocês possam tomar ciência também dessa situação, da questão de desvio de águas, que eu tenho sempre comentado aqui. Não vai existir estradas no nosso município, se a gente não tiver o trabalho de peritos que vão lá, que tenham competência de organizar essa captação de água. Inclusive, existe um sistema, até eu vou, na próxima indicação, eu vou colocando, apresentando também, que são as bacias de contenção de águas fluviais. Depois, se vocês puderem dar uma olhada, é um sistema que a gente utiliza, vai, conversa com o proprietário, só que tem que se fazer um estudo prévio, para ver aonde vem a dimensão de água, aonde ela vai percorrer ali, para ser captada, para não chegar nas áreas mais baixas e prejudicar. Porque eu tenho percebido o quê? Muitas casas, na hora que tiver uma chuva mesmo, que a gente já teve uma experiência, eu já tive uma experiência no Guaraiúva, e a comunidade também teve, que vai trazer prejuízos para os moradores, e por até em risco. Eu vejo assim que, antes que ocorra, vamos procurar resolver, estudar. Porque essa questão das bacias de captação, ela tem que ser vista pelo meio ambiente, por engenheiros, mas vale a pena. Depois eu vou estar colocando no sistema também, se vocês puderem estar me ajudando também, nessa questão, dessa ideia, junto com a Prefeitura, com a Executiva, que eu tenho certeza que está nos acompanhando, para a gente estar elaborando isso aí, para socorrer o povo. Porque, gente, vai chegar uma época que o prejuízo vai ser maior. Eu tenho alertado isso pelo seguinte, nós vemos também a questão de estradas. Eu repito de novo, não existe estrada se não tiver o desvio das águas. Ainda sendo mulher, porque diz que mulher não entende muito dessas partes. A gente pode observar que, realmente, as estradas estão muito danificadas, por causa das águas. Outra questão também, eu fiz uma indicação também, sobre a iluminação pública aqui do lago. Gente, está muito escuro. A gente já teve fatalidades ali. E o que me preocupa é o ambiente escuro atrás coisas negativas. E a gente pode ter outras fatalidades ali, como já tem acontecido aqui no município e vem preocupando. Então, eu peço que possa ser feito ali também a iluminação, que possa estar pondo, iluminando. Por quê? Porque também é um ambiente que é visitado. É de turistas, é de atividade física. Tem os equipamentos que a gente faz, atividade física, inclusive eu utilizo. Os demais também, acredito que a vereadora, alguma de vocês também já tenha usado. E a gente tem que estar iluminando para que as pessoas tenham essa área de lazer. Porque não adianta nada ter um ambiente assim, bonito. E no momento que, com esse verão, com esse calor que está, as pessoas querem um lugar para sair, para conversar e fazer essa atividade física, e está ali escuro. A gente utiliza o campo do lado, mas poderia ser melhor se estivesse lá, iluminado, para que possa ser usado. E no caso também, eu quero deixar, precisar novamente a questão dos desvios das águas fluviais. Porque, novamente, eu vou repetir, e assim a gente vai falando, recorrendo, sempre falando, falando por quê? Porque realmente é uma situação de risco. É uma situação que, qualquer hora, vai acontecer alguma coisa aqui no município, e que a gente vem alertando, só que as pessoas, o executivo, às vezes, ele não está muito focado nessa área, mas eu peço que tome bem. Sabe, que seja, que eles tomem consciência hoje, e sempre a gente vai estar falando, até que eles possam estar adotando os meios necessários de limpeza de bueiros, de desvio de águas, e de manutenção de estrada. Porque tem pessoas que realmente estão, não tem nem condições de sair das suas casas, principalmente na área rural, nesses bairros mais distantes. E eu tenho presenciado, e assim, é muito difícil, gente. Você tem um carro pequeno, ou um carro que seja, você chegar no lugar desse, você vai caindo nos buracos, você sente, fala, nossa, imagina, aí você para e pensa, imagina se, numa condição de urgência, de emergência, qual é o acesso que essa pessoa vai ter para ser socorrida. Então, eu agradeço a atenção de vocês, peço para o executivo também que possa analisar com carinho esses pedidos, e que a gente possa ir junto, elaborar algumas coisas, programar, projetar alguma coisa para que possa estar auxiliando os moradores da nossa comunidade que têm sofrido bastante com as questões de águas fluviais e as estradas que estão realmente necessitando de manutenção. Boa noite, obrigada a todos. Prolongamento expediente. Peço ao senhor primeiro secretário que faça a apresentação da primeira sessão ordinar 2019. Eu coloco o pedido de dispensa à leitura integral em discussão. Como não há ninguém para fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O pedido de dispensa da leitura integral das atas está aprovado. O senhor primeiro secretário vai à leitura do expediente desta sessão. requerimento legislativo número 3 barra 2019 dos vereadores Angélica Aparecida da Cunha Maçarico, Denise Rodrigues e José Luiz de Paula Camanduz. Esclarecimentos sobre fatos ocorridos dentro da garagem municipal relacionado ao abastecimento de combustível da frota de veículos municipais. urgência número 1 barra 2019 do Poder Executivo Ofício 4 barra 2019 que solicita a urgência para a deliberação do projeto de lei 1 barra 2019 dispõe sobre a alteração de remuneração de acordo com revisão geral anual e das outras providências. Indicação número 5 barra 2019 da vereadora Angélica Aparecida da Cunha Maçarico. Conforme dispõe o artigo 160 do regimento interno indico ao excelentíssimo prefeito do município de Vargas, São Paulo a necessidade de dar continuidade e finalidade na tubulação de captação de águas pluviais do bairro do ponto alto Imagem e anexo. Indicação número 4 barra 2019 da vereadora Angélica Aparecida da Cunha Maçarico. Conforme dispõe o artigo 160 do regimento interno indico ao excelentíssimo prefeito do município de Vargas, São Paulo limpeza e manutenção de iluminação pública. Último posse da rua Antônio de Campos bairro Rioacima. Indicação número 3 da vereadora Angélica Aparecida da Cunha Maçarico. Conforme dispõe o artigo 160 do regimento do regimento interno, indica o excelentíssimo prefeito do município de Vargas, a limpeza e implantação de novos bueiros na estrada Sebastião Gomes Nogueira, bairro Guaraíuva. Indicação número 2 barra 2019 da vereadora Angélica Aparecida da Cunha Maçarico. Conforme dispõe o artigo 160 do regimento interno, indica o excelentíssimo prefeito do município de Vargas, a necessidade de iluminação pública no parque municipal do lago, centro, Vargas. Projeto de Lei nº 2 barra 2019 do Poder Executivo Projeto de Lei Autoriza a alteração do orçamento vigente da outra providência. Requerimento Legislativo nº 2 barra 2019 do Presidente Marco Augusto Alves de Sousa Solicita a manutenção da rodovia entre Serras e Água. Indicação nº 1 barra 2019 do segundo secretário Nilson Furtado de Almeida Indico a colocação de três iluminárias na rua Osvaldo de Sousa bairro Rio Acima. Projeto de Lei nº 1 barra 2019 do Poder Executivo Projeto de Lei dispõe sobre a alteração de remuneração de acordo com revisão geral anual e das outras providências. Coloco em deliberação do plenário a dispensa da leitura integral do Projeto de Lei nº 1 barra 2019 incluído no expediente disponível no sistema SGL. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. como todos estão de acordo, fica dispensada a leitura integral. Coloco em deliberação do plenário a dispensa a dispensa da leitura integral do Projeto de Lei nº 2 barra 2019 incluído no expediente e disponível no sistema SGL. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Como todos estão de acordo, fica dispensada a leitura integral. Está aberto espaço aos senhores vereadores que queiram fazer a apresentação de requerimentos verbais para a inclusão dos projetos na próxima sessão em regime de urgência, desde que é fundamentada a emergência premente e atual. Iniciamos agora a discussão e votação das proposições que dependem da liberação do plenário. O senhor primeiro secretário fará a leitura do ofício nº 4 barra 2019 GP urgência 1 barra 2019 que solicita urgência para a liberação do projeto de lei 1 barra 2019 dispõe sobre a alteração de remuneração de acordo com a revisão geral anual e da outras providências. e da outras providências. Oficio número 004, barra 2019, GP. Olha o ilustríssimo senhor Marco Augusto Alves de Souza, MD, presidente da Câmara Municipal de Vargem, São Paulo. Assunto. Assunto, encaminhe a cópia, projeto de lei para possível aprovação. Excelentíssimo senhor presidente, sirvo-me do presidente para encaminhar o projeto de lei para apreciação e possível aprovação dos nobres sobre a revisão geral anual. Aguardo o apoio dos nobres representantes do Poder Legislativo Municipal, no sentido de vê-la aprovada em caráter de urgência, conforme o artigo 48 da Lei Orgânia do Município. Sendo o que havia para o momento, desde já agradeço e aproveito o ensejo para reiterar meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Antenciosamente, Silas Marques da Rosa, prefeito municipal. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, O presente projeto de lei de iniciativa privativa do Poder Executivo tem por objetivo alterações de remuneração de acordo com revisão geral anual e das outras providências. Tal procedimento, tendo em vista a data base ser o mês de janeiro, vem de encontro aos anseios dos servidores públicos municipais. Com relação ao reajuste, a presente lei procura com anexação das tabelas já reajustadas retorativamente para o mês de janeiro, Conceder o índice da revisão geral anual, consagrada na Constituição Federal e toma por base o índice nacional de preços ao consumidor INPC. Ademais, é de se salientar que em referido projeto que, submetido à apreciação de vossa excelência, EPARES prevê um reajuste de 3,43% INPC acumulado. Por outro lado, há de se salientar que o impacto orçamental e financeiro está previsto nas peças orçamentárias, em vigor e coadunados com os artigos 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal. E que, referidas dotações para cada unidade, suplementadas serão, se necessário, no decorrer do exercício. Pelo exposto e considerando o interesse público, submetemos à apreciação de vossa excelência, o presente projeto de lei, solicitando sua aprovação em caráter de urgência, conforme dispõe a Lei Orgânia Municipal. Artigo 48, por ser de relevante interesse público e envolver urgência. Varje, em 17 de janeiro de 2019. Silas Marques da Rosa, Prefeito Municipal. Eu coloco o ofício nº 4, 2019, GP, urgência, 1, 2019, em discussão. Como não há ninguém para fazer uso da palavra, eu coloco em votação, pelo sistema eletrônico. Os favoráveis ao ofício de urgência 1, 2019, digite sim. Os contrários, digite não. O ofício nº 4, 2019, Gp, urgência, 4, 2019, está aprovado por 8 votos. O seu primeiro secretário fará a leitura do requerimento legislativo nº 2, 2019. O seu primeiro secretário fará a leitura do requerimento legislativo nº 1, 2019. O seu primeiro secretário fará a leitura do requerimento legislativo nº 2, 2019. Requerimento nº 2, barra 2019, encaminhamento ao Departamento de Estradas de Rodagem, DR, Divisão Regional, DR, 01, Campinas, A, barra C, Diretor Regional, Dr. Cleiton Luiz de Souza. Assunto, solicita manutenção da rodovia entre serras e águas, considerando que a referida rodovia possui alto fluxo de automóveis e não tem acostamento. Se faz a urgência, necessidade e limpeza, bem como roçar as margens, podas de árvores e desobstrução de bueiro. Considerando que, por o mato estar muito alto, a água da chuva invade a rodovia, fazendo com que determinados pontos fiquem alagados, que, por sua vez, coloca em perigo aos que nela transitam, sendo também que há árvores com risco de queda e galhos avançando na rodovia. Considerando que, certo de contar com os serviços deste distinto departamento, agradeço e me coloco à disposição para quaisquer esclarecimento. Requeiro, na forma regimental, que seja enviada a cópia desta propositura ao Departamento de Estrada de Rodagem, DER, Divisão Regional, DR01, Campinas, aos cuidados do Diretor Regional, Dr. Cleiton Luiz de Souza, para que possa viabilizar este pedido. Vargem, 23 de janeiro de 2019. Marcos Augusto Alves de Souza, vereador. Eu coloco o regraimento legislativo nº 2, barra 2019, em discussão. Eu peço à senhora vice-presidente que assuma, para que eu possa fazer uso da palavra. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, público presente, boa noite. Eu queria pedir o apoio de vocês em sinal desse requerimento ao problema que a gente está tendo aí na rodovia de Serras e Águas. Não sou eu, mas eu tenho certeza que todos os vereadores aqui já passaram pela situação de cobrança, da manutenção, de roçada, e há aquela divergência. Ela não é competência do município, no caso da prefeitura, executar o serviço. Então, às vezes, o cidadão, claro, lógico, ele faz o pedido, cabe a nós, só que não cabe ao município executar o serviço. E acho que aqui todos andam na rodovia lá e ver a situação que está. Já faz um bom tempo aí que eles não mexem lá. O problema de obstrução de bueiros na rodovia inteira lá, que se torna um perigo, porque tem parte aí que está alagando. A gente pede, acho que até fizeram o pedido para o vereador Valmir ali do bairro dos Pintos ali, ali chega um ponto ali que alaga tudo ali. Alaga tudo, aquela descida aqui. A primeira, descendo para o Guarayuva lá, o barranco está descendo, não é? Que se torna um perigo lá. Então, eu queria pedir o apoio de vocês a esse requerimento aí. Muito obrigado. 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 Como não há mais ninguém para fazer uso da palavra, eu coloco em votação, pelo sistema eletrônico. Os favoráveis ao requerimento, digitem sim. Os contrários, digitem não. Obrigado. Obrigado. O requerimento legislativo nº 2, barra 2019, está aprovado. O senhor primeiro secretário, faz a leitura do requerimento legislativo nº 3, barra 2019. O senhor primeiro secretário, faz a leitura do requerimento legislativo nº 3, barra 2019. Requerimento legislativo nº 3, barra 2019. 3. Relacionado ao abastecimento de combustível da frota de veículos municipais, conforme o regimento interno da Câmara Municipal, da convocação dos servidores municipais. Art. 313. Os servidores municipais efetivos ou comissados poderão ser convocados a requerimento de qualquer vereador para prestar informações que lhe forem solicitadas sobre o assunto de sua competência administrativa. Art. 1º. O requerimento deverá indicar explicitamente o motivo da convocação, data e horário da oitiva. Art. 2º. Aprovado o requerimento de convocação, o Presidente da Câmara expedirá, respectivo ofício ao Prefeito. Art. 314. A Câmara se reunirá em sessão extraordinária em dia e hora previamente estabelecidos, com o fim específico de ouvir o servidor, em dia e hora previamente estabelecidos, com o fim específico de ouvir o servidor, sobre o motivo da convocação. Art. 1º. Abreta a sessão, os vereadores dirigirão interpelações ao servidor, dispondo para tanto de 5 minutos, sem a parte, na ordem estabelecida em folha de inscrição. Art. 2º. Para responder às interpelações que lhe forem dirigidas, o servidor disporá de 10 minutos, sendo permitido a parte. Art. 3º. É facultado ao vereador reinscrever-se para a nova interpelação. Art. 315. Não havendo mais vereadores inscritos para indagações, o servidor convocado, obedecidos os mesmos critérios, será interpelado sobre assuntos relevantes, que, por dever de ofício, seja obrigado a conhecer. Art. 4º. Sendo assim, convocamos os servidores municipais efetivos e comissionados. Art. 4º. Nilton Carlos da Silva, Márcio Franco Bueno, Abel Franco de Lima, Rogério Lopes da Silva. Art. 5º. No próximo dia 15 de fevereiro de 2019, às 15h, nas dependências da Câmara Municipal de Vargem, na Avenida Nossa Senhora de Fátima, nº 200, centro da cidade, Vargem São Paulo. Art. 5º. Vargem, 29 de janeiro de 2019. Art. 5º. Dos vereadores José Luiz de Paula Camanduzzi, Denise Rodrigues e Angélica Aparecida da Cunha Massarico. Art. 5º. Eu coloco o requerimento legislativo nº barra 3 barra 2019 em discussão, com a palavra o vereador José Luiz. Art. 5º. Eu acho que eu discuti esse assunto no fim do ano, 2018, foi sobre um abastecimento de um carro, uma caminhonete particular de combustível na prefeitura, no qual fiz uso da tribuna, falei sobre o assunto, falei com alguns funcionários da prefeitura, e, porém, não houve nenhuma resposta, nenhuma satisfação, houve até alguma satisfação, porém, sem nexo, sem lógica. Então, devido foto, vídeo, se os companheiros depois quiserem dar uma olhada, podem me procurar, podem ver. Então, eu solicito também aos senhores e colegas que tenham aprovação desse requerimento, para que a gente tenha mais informações pelo ocorrido. Obrigado. Como não há ninguém mais para fazer uso da palavra, eu coloco em votação pelo sistema eletrônico. Os favoráveis ao requerimento digitem sim, os contrários digitem não. O requerimento legislativo número 3, barra 2019, está aprovado por 8 votos. Ordem do dia. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da pauta da ordem do dia desta sessão. Segunda discussão e votação do Projeto de Lei nº 25, barra 2018. Ementa. Projeto de Lei. Inclui e altera dispositivo na Lei Ordinária nº 401, de 3 de outubro de 2005, da Outras Providências. Autor, Poder Executivas. Rito, Ordinário. Coro Maréia Simples. Segunda discussão e votação. Projeto de Lei nº 26, barra 2018. Ementa. Projeto de Lei. Dispõe sobre a proibição de lançamento de entulhos e demais resíduos sólidos nos locais que específica e da Outras Providências. Autor, Poder Executivo. Rito, Ordinário. Coro Maréia Simples. Fica dispensada a leitura do Projeto de Lei nº 25, barra 2018. E dos pareceres a ele vinculados, em face de estares na íntegra do sistema SGL. Já deliberado em primeira discussão. Eu coloco o Projeto de Lei nº 25, barra 2018, em segunda discussão. Como não há ninguém para fazer uso da palavra, eu coloco em segunda votação, pelo sistema eletrônico. Os favoráveis ao projeto digite em sim, e aos contrários digite não. O Projeto de Lei nº 25, barra 2018, está aprovado por unanimidade, por 8 votos. Fica dispensada a leitura do Projeto de Lei nº 26, barra 2018, e dos pareceres a ele vinculados, em face de estares na íntegra do sistema SGL. E já deliberado em primeira discussão. Eu coloco o Projeto de Lei nº 26, barra 2018, em segunda discussão. Como não há ninguém para fazer uso da palavra, eu coloco em segunda votação, pelo sistema eletrônico. Os favoráveis ao projeto digite sim, e aos contrários digite não. O Projeto de Lei nº 26, barra 2018, está aprovado por unanimidade, por 8 votos. O espaço está aberto para manifestações dos senhores vereadores sobre atitudes pessoais assumidas durante a sessão, ou no exercício do mandato, por 5 minutos sem a parte. Como não há ninguém para fazer uso da palavra, peço para que todos fiquem em pé para ser rezada a oração do Pai Nosso. Amém. 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 Peço aos senhores vereadores que registrem a presença do painel eletrônico. Convoca os senhores vereadores para a terceira sessão ordinária de 2019, a realizar-se no dia 13 de fevereiro de 2019, quarta-feira, às 20h, neste mesmo local. Convoca também para a reunião de comissões permanentes, a realizar-se no dia 5 de fevereiro de 2019, terça-feira, às 18h. Convoco finalmente para a primeira e segunda sessão extraordinária a serem realizadas, no dia 30 de janeiro de 2019, hoje, sendo a primeira sessão logo após a presente sessão e a segunda sessão logo após a primeira sessão extraordinária, na Câmara Municipal de Vargem. Na primeira sessão extraordinária, primeira discussão e votação do primeiro turno do projeto de lei nº 1, barra 2019, de Autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre alteração da remuneração de acordo com a revisão geral anual e das outras providências. Na segunda sessão extraordinária, segunda discussão e votação do segundo turno do projeto de lei nº 1, barra 2019, de Autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre alteração e remuneração de acordo com a revisão geral anual e das outras providências. Encerradas diversas partes desta sessão, principalmente a ordem do dia, declaro encerrada. Uma boa noite a todos e ao público presente. Uma boa noite a todos e ao público presente.